O presidente da República, Michel Temer, chegou na madrugada de hoje a Lisboa para prestar as últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, que faleceu no último sábado aos 92 anos. No final da manhã, Temer foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio de Belém, sede do governo português. O presidente Michel Temer enalteceu a grandeza do ex-presidente português, Mário Soares, e ressaltou a importância das relações entre Brasil e Portugal. Esta conjugação histórica entre Brasil e Portugal, que vem já naturalmente há muito tempo, foi reforçada no período em que sua excelência, o ex-presidente, ex-ministro, ex-parlamentar, Mário Soares, intensificou enormemente as relações com o nosso país. No início da tarde, Temer e outros chefes de Estado participaram da cerimônia fúnebre, no Mosteiro dos Jerônimos, onde Soares foi velado. Após a cerimônia, Temer se dirigiu para a base aérea Figo Maduro, de onde retornou para o Brasil. Mário Soares teve uma extensa carreira política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente e primeiro-ministro de Portugal.